apresentou a polícia. Ao vivo, o Michel Andrade tem detalhes pra gente. Michel. Nós estamos aqui na central de polícia, Flávio, onde um homem, né, que tá sendo acusado aí de um homicídio. A gente vai ouvir até o advogado pra tentar entender melhor aqui essa situação com ele aqui. Deixa eu chegar perto aqui também. ...empregar a justiça e... espera a justiça. Ele tá sendo acusado por um homicídio, é isso, doutor? Por um homicídio. Esse homicídio foi quando? Aproximadamente 15 dias atrás. Há 15 dias atrás. Onde foi? Bahia. Bahia. Ele tá sendo acusado por quem? Quem é que tá suspeitando dele? Foi a família. A família? Ele mesmo que resolveu se entregar? Ele mesmo que resolveu se entregar. Mas confessou o crime? Confessou. Entendi. E aí veio pra cá se confessar o crime através de um senhor advogado? Isso. Ele me procurou com esse objetivo de se entregar à justiça, contar a história dele, a versão dele, como aconteceu. Entendi. Obrigado. Deixa eu ouvir. Como é o nome, senhor? Jorge Brito. Jorge Brito, advogado. Deixa eu ouvir agora ele aqui, que tá conversando com a imprensa. E ele sabendo que nós tava passando por uma situação, ele pegou, chamou a minha esposa pra dar umas panelas de cozinha. Quando chegou lá, ele trancou as portas. Na casa dele? Na casa dele. Aí ele foi e disse assim, ela foi e disse assim, me solte, então eu vou gritar. Aí ele vendo que lá tem muito movimento no Banco do Brasil, ele soltou ela. Toda vez que eu falo da minha filha, me solte, ele, me desculpa, ele chegou à minha filha de sete anos de idade e perguntou à minha filha que podia ter sexo com a minha esposa e a minha filha olhando. E aí eu fui conversar com ele. Ele passou uma semana todo dia me ameaçando com o facão. E quando foi, e quando foi, na sexta-feira, eu fui tomar um golinho de café lá, lá no posto de gasolina, ele se levantou, ele tava jogando. Ele se levantou com a mão assim, eu já tava me sentindo ameaçado. Eu com a faquinha de seco, eu sempre tenho o costume de levar ela pra me levar pro restaurante popular, pra me descascar laranja. Eu ferei dois golpes nele. No Adriano? No Adriano. Isso foi tudo em Bahia? Tudo em Bahia. E agora, o senhor tava com esse remorso, arrependido e decidiu hoje... Não, desde o começo. Desde o começo do fato que eu tô com meu coração muito trancado. O senhor permaneceu em Bahia, permaneceu na mesma cidade? Permaneci em Bahia. Em Bahia. E fora isso, teve outro contrato com algum outro familiar dele, depois dessa discussão? Não, nunca teve. Depois não teve mais, não. A discussão foi só esse fato que aconteceu com o seu esposo? Foi. E ele chegar até a minha filha e perguntar que podia ter sexo. Com a minha esposa, na frente da minha filha. O senhor? O senhor nunca foi preso antes, nunca tinha cometido algum crime nesse sentido? Não, nunca não. Como é que o senhor tá se sentindo agora? Eu tô me sentindo muito arrependido. Porque aqui não sou o segundo pai de família. O pai de família sai de 7 horas da manhã pra chegar de 5 horas da tarde com pão, com os meus filhos comer. Viu? Pois é, Marcel conversou com a nossa equipe, o advogado também. Ele veio com o advogado pra se entregar, né? A polícia civil. E a gente vai ouvir também aqui a esposa do Marcel, que tá aqui também, e vai falar um pouco dessa situação que aconteceu. Foi de minhas águas, e soube um trabalhador dele, e ele conhece a minha situação, que nem bujão e fogão, nem da minha casa eu não tinha. Eu dormia num colchãozinho, e fogão eu não tinha, eu cozinhava já com álcool. E aí ele prometeu essas panelas? Foi, aí ele foi, me prometeu essas panelas, aí ele chegou até a mim, no banco do Brasil, onde eu tava trabalhando, olhando o carro. Aí foi, disse, eu já tava ficando de noite, que o meu marido trabalha, aí ele arrumou um biscatinho, aí eu fiquei lá no banco. Aí ele ficou lá só, né, puxando conversa. Aí eu peguei e disse a ele, é melhor você ir pra sua casa, porque eu sou uma mulher casada. Aí ele foi me chamar pra pegar essas panelas. Eu disse, se você tá com interesse de pegar e me dar essas panelas, vai na sua casa e me dá essas panelas. Mas ele queria que eu subisse na casa dele de noite, que não tinha ninguém na rua, com meus dois filhos, pra pegar umas panelas. Ele é amigo de vocês há muito tempo, da família? Não, é não. Você conhece dali de Bahia mesmo? Há três meses. Há três meses? É. Só conheci, a gente conheceu ele assim. E aí ele foi tocar em você, de fato? Foi. Aí eu fui disser a ele, abre a porta, Adriana, que eu vou me embora, senão eu vou gritar. Aí ele pegou, aí quando eu virei as costas, ele me agarrou pro trás e me beijou no meu pescoço, ele já passou a mão, assim, nos meus seios e na minha parte íntima. Aí foi daí que ele foi, abriu o portão, eu peguei e saí lá pra fora. O banco do Brasil, olha os carros, né, que eu olho sempre. Ah, tinha vendido minhas águas já. Pois é, pois é. A gente ouviu aqui a situação, né, agradecer ao advogado, ao Maciel, à esposa dele. É caso complicado, mas que a gente possa acompanhar aí essa situação e depois aí, com certeza, trazer os desdobramentos deste caso. Eu volto com você. É muito delicada a situação, porque a gente não sabe o que passa na cabeça no momento da raiva, do ódio em que ele tá ali. Pô, o cara mexeu com a minha mulher, meu irmão, mexeu com a minha mulher. É uma situação delicada, mas nada justifica a agressão, muito menos um crime dessa natureza. A gente entende que o sangue sobe na cabeça. Pô, foi mexer com a minha mulher. Enfim, não encosta na minha mulher, a gente fica assim. Mas num caso como esse, não é pra cometer um crime, porque ele também perdeu a liberdade. A partir do momento em que ele, enfim, a cabeça tava quente e cometeu o crime, ele perdeu a liberdade. Por outro lado, quando acontece uma coisa assim, denuncia, chama a polícia, bota a polícia atrás do cara. Vai ter alguém que vai chegar lá, vai investigar, vai descobrir alguma coisa dele. Mas não cometa algo tão grave assim, que a própria vida agora do marido fica comprometida. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa, gente? Está na hora de mudar de assunto.